Deus são, aleluia! Meu Deus! Deus e vitória! Aleluia! É um prazer conhecer os irmãos. Eu chamo Elionneide, mas todos conhecem como Neide, né? Nascer e criada na Ilha do Governador, durante 16 anos, uma parte na Adil, era de uma congregação chamada Montimão, alguns já viram falar, ali no Morro do Terosém, né? Então, ali, abrôs o Senhor, vem preparar e me levar para o Ministério de Madureira para uma hora de aproximadamente 6 anos. Eu trago um abraço para a minha pastora Jovem Guedes, para quem não sabe, a pastora Jovem Guedes é a vó do pastor Samuel Gonçalves, aqueles que vocês assistem aí. Aleluia! É um privilégio muito grande trabalhar aqui naquele corredor de fogo, já tem 6 anos, né? Então, essa noite, eu falo da outra vez, Deus tinha falado de que eu viria, né? Mas aconteceu um imprevisto, eu precisei para fazer uma viagem naquela mesma, no mesmo dia que eu teria que estar aqui, que estaria viajando. E Deus havia me dito que eu viria aqui. Eu falei com ele, eu preciso ir naquela igreja, eu preciso ir naquilo, eu não sabia porquê. Eu mandei um recado com ele, mandei para o Samuel, que Deus queria que eu viesse. Aleluia! Mas eu quero pedir uma coisa à igreja, a palavra de Deus, quando ela é ouvida, pensada e guardada, aleluia! Por que a palavra de Deus, ela tem duas coisas, ela entra para mudar o papo, e também entra para desfazer as obras do adversário. Dessa noite eu convido os irmãos a se desligarem, de tudo se ligar no tronço. Porque a minha chegada aqui hoje, foi um pouquinho até do mundo largo. Porque Deus precisa conversar com algumas pessoas hoje. Me chamou muito a atenção, a palavra que me foi dada. Porque eu falei, Jesus, como é que eu vou pegar o quê? Eu vou falar o quê? Lá fora está gelado, o cobre já está mais gelado ainda. Entendeu? Nenhum homem espelho se lasmalataias de saia, não é nele. Glória a Deus! Amém? Abra lá as forças vidas, em Cantares de Salomão. Glória! Glória! Aleluia! Cantares de Salomão, capítulo 2. Ainda que na terra embeleça a caminho e no chão a rama xerra managas e canta seu tronco e morrer a esperança pra você. Glória a Deus! Glória a Deus! A sonda... E o negócio dessa terra? Glória a Deus! Com o clãs na caçada florescerá seus anos se renovarão não cessarão os seus frutos e viverás. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quem já passou o que eu passei e não puder resolver de eles eu não falo a outra coisa. Aleluia! É Deus! Fala isso aí! Aleluia! Valeu a Deus! E acabou! Não gostou nem o verso de dar lá para lá com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Já que a gente tem que entender que as chamadas são os escolhidos e os chamados preparados para fazer a obra. Amém? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Todos acompanhem com gentileza. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhem-me as raposas e as raposinhas que fazem mal as minhas vinhas, porque as vossas vinhas estão em flor. Apanhem-me as raposas as raposinhas que fazem mal as minhas vinhas. Glória a Deus! porque as minhas vinhas estão em flor. Glória a Deus! Sendo em Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A palavra de Deus hoje já foi se falado de deserto, foi se falado de profecia, foi se falado hoje. há uma unha que o Marcelo canta pela nossa igreja de casa, toda arma se levanta contra nós, isso é todo dia, toda hora, e você foi chamado para ferir a Deus, você já deve ter sempre apunhalado, machucado e ferido. você falou de vasos, água parada, vocês podem ver que nós estamos no inverno, ninguém está preocupado com a adem, correto? Ninguém. Daqui a pouco chega o verão, está todo mundo, ninguém está perguntado, só que para se limpar o vaso, você não precisa só do cloro, despejar a água do vaso, não, tem até uma esponja para lavar o pratinho do vaso e dentro do vaso, porque se você botar água limpa, vai se voferar ali, eu, você, com a cilada de Satanás, com as coisas que vêm dentro dessa palavra. Apanhe as raposas. Irmã, raposa, raposa come uva, raposa destrói, mas o que é interessante é que ela não vem sozinha, ela trabalha em conjunto, raposa gosta de ovelha, ovelha despercebida, ovelha desligada, ovelha que não tem compromisso com Deus, ovelha que tanto faz, tanto fez, porque não move a voz do vaso. Sempre tem uma ovelha desgarrada ou sempre tem uma ovelha negra no meio das ovelhas. Deus hoje chama a atenção às ovelhas desligadas, despercebidas. presa fácil para Satanás, ó, se der tempo pela misericórdia de Deus de ainda te buscar lá embaixo e ainda te colocar a tatura, te colocar os remédios e te fazer novamente ao rebanho. Para isso existe pastor. Deus hoje está chamando a atenção nossa, primeiro para mim, ficar ligado ao tema umas coisas que o Satanás está preparando. Quem não conhece raposa, a raposa lá trabalha, ela é um bichinho muito bonitinho, quando eu vou ver, né? Todo mundo brinca com a raposa, não tem bonitinho, peludinho, manso, não tem dente, coisa fofa. É o pegado que aparelha vai ser pequenininho, bonitinho, lindinho, bonzinho, mas que lá na frente vai te causar um estrago muito grande. Ai, uma raposa não come, ela não come, mas ela destrói a tua vinha, ou seja, destrói as tuas bênçãos, destrói o teu futuro, destrói a tua família, destrói a tua casa, destrói teu ministério, ele não vem para comer, ele vem para destruir. Como é que essa raposa é? Ela trabalha em bando. O chefe da raposa é o pai. A raposa, a mãe, fica na toga quando ela está com os filhotes, ela protege os filhotes, o pai vai à caça, busca a caça, e na palavra no corpo, lá ele vomita depois para os bichinhos comer. Aí ele explica que a raposa, a mãe, ela é esperta, ela protege os filhotes, fica, ó, na vigilância, vigiando o marido e vigiando os filhotes que estão ao redor. Se eu repetir, ela toca a todo mundo. Quando eles são preparados, quando eles crescem, eles vêm a determinada idade, eles são instruídos a caçar. Mas uma coisa muito interessante, eles não vão de uma vez na presa, sai um por aqui, um por aqui, um por aqui e um por aqui. aí você pensa, é o raposo que vai atacar? Não, é aquele pequenininho que ele instruiu, é aquele que você acha que não é, porque ele vai cercar. Aí você, quando ele, ah, vem um bando, não, quando você pensa que vem um bando, lá atrás vem alguém, eles são espertos. Se eu disser para ela que eu vou atacar, ela vai aqui me, né, ela está me vindo. Mas eu vou botar alguém lá atrás que quando ela estiver lutando comigo, eu preparo alguém lá e ela me derruba. O que Satanás faz das nossas vidas? E o que é muito grande está caindo hoje na celada? Com penda, fofoca, disse e me disse, é no trabalho, é na igreja, é dentro de casa. Você vai ser mirada de todas as formas, mas o Senhor diz assim, apanhe as raposas e as raposinhas. Você não podia buscar? Podia. Ele não tem poder? Sabe quem são as raposas? Aquilo que está dentro de você. Pega o que não presta e traz para o Senhor. Traz para o Senhor aquilo que está te incomodando. traz para o Senhor a tua fraqueza, traz para o Senhor a tua dissenção, traz para o Senhor a tua necessidade. aí o Senhor vai te dar e dizer como fazer para impedir que a raposa destrua. Todo crente chamado por Deus, ele tem uma promessa. Não vejo um crente na Bíblia que não tenha promessa. Só na Bíblia são 3.186 nessa memória do inferno. Então são mais de 3.000 promessas que você recebe do Senhor para o seu lar, para a sua família, para a sua casa e você vem o primeiro vento. Eu não vou mais a igreja. Alguém olha para você de cara fina, não vai com aquela cara daquela irmã, não vai com a cara da irmã, porque é a imagem e semelhança do Senhor. Oh, Glória. Se vence o inimigo, não é dão a ele e arma para lutar contra você. Se vence o inimigo, no joelho e na oração. O que diz muitas vezes, se você não vence o inimigo, se junta a ele, porque você não sabe de tal fraqueza dele. E o que é a fraqueza do Satanás? Jejum e oração. Palavra. Eu posso ser crente domingueiro, de Bíblia, de zinista, de pertanto, não tem medo de nada disso. Nada disso. Eu conheço a Bíblia de trás para frente, o cara com 6.000 anos de terra, destruído. Mas se o direito do Senhor conhece, aí você vem, Satanás está debaixo dos meus béis. É muita ignorância. Eis que vos dão poder para que o Senhor e os corpiosos porque na cabeça do Satanás que vizem o Senhor. Você pode repreender em nome de Deus. Mas dizer que ele está debaixo dos teus béis, Deus não tirou dele o poder. Eu vou contar uma coisa aqui, muito pequena e rápida e simples. Quando eu saí da igreja do governador, eu saí com a autoridade de Deus para sentar na cadeira. Eu achava, mas a igreja realmente quem chega na igreja de gargomera e daquelas irmãs todas de uniforme, é bonito sentar e tem um trabalho maravilhoso, conhecido mundialmente porque lá fora a gente não, lá fora a gente é vista, na Argentina, tem alguns lugares que conhecem a pastora Jovem Guedes pelo trabalho do Corredor de Fogo e aquela mulher é uma pastora com quase 60 anos de ministério, então ela espelha para a gente. É aprender, vai para lá. E a gente olha muitas vezes as pessoas dizendo ah, mas eu queria sentar naquela cadeira, aquela cadeira espinhosa. É, é isso aí. Para ser usado como lá às vezes ah, irmã Neide usada com visão e revelação tem preço. Nós entramos domingo meia-noite no jejum e vamos entregar jejum às quatro, três, para a hora da tarde. Se tiver emergência entre eu e a minha irmã, a Jovem Guedes dá umas duas no santinho. Vem cá. Um certo negócio aí porque na mesa não senta de qualquer jeito. Aleluia, Jesus. Na mesa não senta de qualquer jeito porque se vier os vasos e entregar é obrigado a nos corrigir. Marcelo sabe disso que Deus fala naquela terra. Olha, tem cobra! Tem serpente na arraial! Aí a gente engole, né? Porque por causa de uma canta do mundo paga, todo mundo naquela hora passa a ser cobra. Porque uma vez que é dito tem cobra na arraial, você também é uma. mas se você tem o Espírito Santo você sabe, não, senhor, vamos entrar no negócio aí. Tem traidor na terra. Aleluia, Jesus. E todo mundo quer se atar naquela cadeira. Mas ninguém quer pagar preço. É, Jesus. Quero te dirigir, dirigir um trabalho, mas não tem que pagar preço. querem a posição que você exerce, mas não querem pagar preço. Aleluia, Jesus. Querem ter o carro que você tem, mas não querem pagar preço. Aleluia, Jesus. É o mais fácil, a vontade de você. tem um poço. Falar no cavão o poço é falar beber água. Isso se chama raposa. Jesus. Aleluia, Jesus. Não quer ter trabalho, não quer ter compromisso, mas eu quero que você tenha. Aleluia. Só que unção não se vende, unção não se conta, unção se conquista. Aleluia. E para receber o óleo da unção, ela tem um processo muito doloroso. Eu vou voltar para essa palavra. Aleluia. Aí eu tenho uma unção? Tenho. Alguém sabe aqui como é que é feito o óleo da unção? Entendeu? Então eu vou dar um... Só um pequenininho, só uma parte de algumas coisas. O óleo da unção é tirado de umas azeitonas pequenininhas no Monte das Oliveiras. É uma azeitona pequena. Ela é prensada. Quando sai o primeiro óleo, a gente chama de o extra virgem, né? Mas não é daquilo. Ela vai tirar a primeira prensada. Vai ficar mais os pedacinhos grandes do caroço da azeitona. É aquele pedacinho que vai para a prensa. Quando ele vai para a prensa, ele tira um óleo, um azeite mais escuro. Ele é reservado. Está preparado, irmão? Para passar na prensa? Meu Deus. Para tirar o melhor de você? O meu. Tirar a faixa da prensa. Aí, vamos misturar especiarias. Vamos buscar o álabo. Eita. Forzinha de álabo. Mora num pântano. Fica em cima das águas. Tem raiz, mas não se mistura com o lodo, que é o mundo. meu Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Está no manto, mas não se mistura com ele. Meu Deus. Aleluia a Deus. Pusse os caras agora, irmão. A canela. A canela aromática. E a canela não é aquela canelinha ralada, não? Vem, ó. É uma árvore que a casca é grossa. E para soltar a casca, cadê, ó? Bate-se na árvore. Você e eu. E quanto mais bate, mais aroma entra. Mais aroma vem. E vocês, ó, perfume de Cristo. Mistura agora essa canela. Batida! Né? Já imaginou uma árvore batida? Já pegou um troco de madeira já na pele para soltar aquela lasca? Vamos lá agora no deserto. Vamos buscar a flor de acássia que dá o ano inteiro. ela só flora uma noite. É uma flor que dá o ano inteiro. Bonita. Mas para buscar essa flor de acássia tem que estar no deserto. E no deserto tem perigo. Tem serpente. Tem escorpião. É a sua vida, o seu dia a dia, no meio da sua família, do dentro do seu lar, no seu trabalho. Você tem que fazer a diferença mesmo estando no deserto. Aleluia! Oh, glória! Mistura agora essas especiarias. Fulano já passou no deserto, na escola, já foi afrontado, humilhado, xingado, pisado. e agora eu vou derramar sobre ele a unção para fazer a diferença. Por onde vai passar, vai deixar marco. Fulano vai ser um servo de Deus. Fulano é uma serva de Deus. A unção não é para se disputar poder. Unção não é para eu aparecer, eu sou, eu brilho. glória a Deus. Você não pode nada. Glória a Deus. E a raposa rouba, viu, a unção. Porque quando cresce o eu sou, não é desempelável, morre o seu Deus. Saiba, pastor mandou, pastor me deu. Ovelha! Ovelha! A raposa sabe de tudo isso. Ela sabe onde te tocar, como te roubar, como destruir a tua vinha. Então, quando você recebe a unção do Espírito Santo, não é para você se ensoberdecer, nem pisar em ninguém, nem machucar em ninguém. É para você ter autoridade do Espírito para arrepender Satanás. É para você pôr as mãos e atravessar e caturar. É para você ir lá no cativeiro e falar de Jesus e tirar algumas pessoas que estão presas. Quando eu morava aqui na ilha, nós tínhamos um trabalho ali no Monte Monte, subiu o D&D. E eram os oito irmãos, só subia a quatro. Porque ninguém, algumas irmãs tinham medo. Tem lá na Serinha também. As pessoas têm medo daqueles caras de fuzil armado, irmão. Minha vida é uma arma poderosa, 60 assistidos. Glória a Deus. Aleluia. Não bate na cabeça não, é no coração. Aleluia. Eu fico indignada quando eu vejo um crente e me tiroteio. Você só morre quando chega a hora e o diga. Eu não vou passar no meio de um tiroteio. Eu não vou desafiar Deus. Mas eu tenho medo. O que é isso, irmão? Aleluia. A salvação, a Bíblia diz, eu não me lembro o termo, que diz assim, a vida do Senhor será como ladrão. Coitada das mulheres, coitada das mulheres coitadas, né? Que não seja um sábado e que não esteja frio. Cadê o estético? Está todo mundo debaixo da cobertura. E se Jesus viesse agora? O que que eu tenho para dar para Deus? O que que as pessoas podem ver em mim, em você? Será que eles veem o brilho do Espírito Santo? Ou já foi roubado? Ou você está deixando a rapota comer?